Fala galerinha do YouTube, estamos mais uma vez de volta no mercado em 1.877.000.000 nesta manhã maravilhosa de domingo Estamos observando cada movimento que faz o nosso querido Bitcoin e as demais criptomoedas que são guiadas por ele Você vê nesse momento o Shiba Inu aqui também, figurando ali nas tendências, nos trending Na verdade, aquelas moedas ou tokens que tem possibilidade de ter uma boa valorização nas próximas horas Então esses são os top trends da Binance Você vê o Bitcoin hoje sendo cotado a 41.484 dólares com 33 centavos Ethereum 2.833 dólares com 96 e o nosso BNB com 391 dólares 74 Ambos nas últimas 24 horas apresentando baixa Bitcoin com 0.67% de baixa Ethereum com 2.14% de baixa BNB com 2.65% de baixa É aquele negócio, né galera? O mercado ainda está oscilando bastante É normal que oscilie nas 24 horas também E temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos Mas aconteceu o fato ali, muito interessante essa semana Na visita do CZ aí da Binance que pode, digamos, ele ter algum tipo de retaliação O que vocês acham? Ele não quis encontrar ali, segundo informações, segundo matérias Com Paulo Guedes ou então não tinha espaço em sua agenda para encontrar com Paulo Guedes E preferiu assim encontrar-se com Luisa Trajano ali, dona da Magazine Luisa Que muitos falam que é ligada a outro governo, né? Trazendo aqui para vocês a matéria Olha só, galera Senhor da Binance esdoba Paulo Guedes e se encontra com Luisa Trajano Encontros na agenda do chinês mais rico do mundo Em visita ao Brasil, essa semana, o senhor da Binance em Changpeng, Zaou, né? Se encontrou com a empresária Luisa Trajano, dona da Magazine Luisa E com a agenda cheia, o empresário teria descartado o encontro com o ministro da Economia Paulo Guedes, ministro aí do presidente Jair Messias Bolsonaro A Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E responsável por mais de 60% do volume de criptomoedas negociadas no Brasil Ainda não tem uma sede no país Sisi também se encontrou com o governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo O último evento público em que Sisi foi visto acabou sendo no Ethereum Rio, né? Onde no Museu do Amanhã ele confirmou planos ambiciosos de expansão no Brasil Com compras de empresas e fortes contratações Sisi também se encontrou com o prefeito Eduardo Paes e ganhou a chave da cidade Um símbolo importante dado pela prefeitura a convidados ilustres Segundo uma informação recente, o chinês mais rico do mundo teve uma agenda cheia no país E passou quase uma semana no Brasil Seu tour segue pela região da América do Sul com a presença na Argentina e Uruguai também previstas Aí uma das empresas que mais chamou atenção na bolsa de valores brasileira nos últimos anos Foi a Magazine Luiza Com uma alta meteórica em seus papéis A ação da empresa era considerada essencial em um portfólio vencedor Mas desde 2021 a queda do mercado da MGLU3 O MGLU3 ou MGLU3 já perdeu 80% de seu valor Embora os executivos da empresa estejam lutando para a melhora do negócio E nos últimos dias, Luiza Trajano se encontrou com o CEO da Binance E segundo informações divulgadas pela Veja, né gente Em todos os encontros que teve em sua agenda, segundo a reportagem O chinês canadense Sisi reforçou seu interesse em investir pesado no Brasil Em nota sobre os encontros, a Baile se dê informado que ele está à disposição de autoridades e empresas Que queiram conversar sobre negócios Paulo Guedes esnobado Na apuração da Veja, a agenda de Sisi também o fez passar por encontro com o diretor de regulação Do Banco Central do Brasil, Otávio Ribeiro Damasco e Damasco E esse encontro reforça a ideia da corretora estar em busca de se estabilizar no país E seguir as regras locais com reguladores Aquilo que eu falei pra vocês Contudo, ele não viu ser necessário o encontro com o ministro Paulo Guedes Que ocupa a pasta da economia no governo de Jair Messias Bolsonaro De acordo com a Veja, a Sisi recusou se encontrar com o ministro da economia Paulo Guedes Por não ver motivos para isso, tá? Ele não via motivos para este encontro com o ministro da economia De qualquer forma, em sua passagem, a corretora revelou que pretende se estabelecer no país E contratar muitos funcionários, além de comprar empresas no mercado financeiro Após publicação dessa reportagem, a Binance enviou a nota a Livecoins Informando que está aberta a conversar com todas as autoridades locais A Binance informou que a empresa e o Sisi estão abertos a conversar com todas as autoridades E possíveis parceiros locais interessados, diz a nota Pois é, né galera? Você viu aí? Porque é o seguinte, às vezes você recebe ali algumas matérias Você vê ali alguns títulos, né? Mas muitas das vezes, aqueles títulos ali, aquelas matérias são colocadas E falta alguma vírgula, falta alguma coisa Mas o que pode ter acontecido é que devido à agenda cheia aí do Sisi e da Binance Ele não ter conseguido tempo ali para se encontrar com o ministro Ou então por ter seguido, né? Criteriosamente ali E também nesse momento realmente não ter visto, digamos ali, algum significado nesse encontro Eu não sei o que ele pensou ali, na verdade, o que eles pensaram Ele resolveu não encontrar Mas eu não vejo nada demais nisso Mas algumas pessoas dizem que isso ali, digamos, foi como se fosse um desrespeito, né? Ao governo atual e que se ele poderia ter algum tipo de retaliação Eu acredito que não Aí ele resolveu encontrar com a Luísa Trajano, né? E já tinha tido uma reportagem, né? Sobre a Luísa Trajano aí Que ela teria alguma ligação com o PT Aqui, olha aqui, ó Luísa Trajano responde Bolsonaro e diz que não foi convidada para serviço de Lula Já tinha ocorrido ali algumas matérias, né? Falando ali, né? Tendo alguma ligação entre Luísa Trajano e o presidente Lula Luísa Trajano e Dilma Luísa Trajano e o PT Aí o que que acontece? Algumas pessoas colocam assim na história E como é ano de eleição, né? O pessoal quer misturar criptomoedas com eleição ali Eleições de qualquer jeito Mas vamos ficar de olho Vamos ver onde vai dar essa história aí Vamos encontrar aí no final dessa estrada, né? Tem muita história ainda para escrever Tenho certeza que a entrada da Binance no Brasil vai ser positiva E vamos ver aí ainda mais o nosso capital crescer Estudar, né? Observar, acreditar, ter paciência, né? E arriscar também Deixo para vocês aí um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau!